E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Celeste, último episódio aí da série A gente tá voltando aqui com a Madaline, um joguinho de escalada 2D, pegada retrô aí O Pixel Art, último episódio a gente fez metade da última área Porque é uma área muito, muito longa, muito longa, o vídeo ficou enorme E ainda a gente tem mais 30 bandeirinhas aí pra serem superadas E vamos lá né, vamos escalando A Madaline ela pula, dá esse dash e ela também se agarra aí aos objetos Vocês podem ver, a gente vai começando aí a escalada E já deu ruim Parece fácil né Então, mas não é não, viu Não, não Aí, conseguimos Simples, mas também meio complicadinho né A coisa aqui, ela vai ficando absurdamente picada Por enquanto, tá bem, é bem sossegado Bem sossegado Mas depois Mas logo aí fica punk Ainda tem morango é, nem sabia disso Tinha a menor ideia O que a gente deve ver com aquele morango Ou a gente não tem tempo Acho que a gente não tem tempo Ixi Bobagem Bom, a gente vai cometer muitos erros como esse Apesar de tantas horas jogando Madaline Jogando Celeste A gente continua cometendo os mesmos erros Até tem um morango que daria pra pegar Deixa pra lá né Chegamos a bandeirinha 23 Celeste é um jogo que eu considero um jogo de gerenciamento de recursos né Vai, 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 vai Vai, vai, vai Foi Tem muita segurança no que a gente está fazendo E morreu O trampolim ele reseta as nossas habilidades Ainda bem Acho que eu não entendi muito bem o que era pra fazer aqui Aí Só subir Nossa Nosso reflexo tem uma força aí pra gente Agora tem esse Esse ventinho Ele reduz a nossa velocidade de queda É, agora a coisa complicou, viu Olha só o que a gente tem que fazer Conseguimos Muito movimento É uma parte que Realmente apresenta pra gente Essa Essa primeira parte aqui Essa primeira parte aí Que falei Não faz sentido É uma parte que começa a apresentar A dificuldade na área Muito bem O trampolim reseta nossas Nossa A gente conseguiu Acho que eu já mencionei Que o trampolim resetava Os pulos É, acho que é moleza Agora a gente tem que pegar também as chaves Não faz sentido O trampolim resetava E aí E aí E aí E aí Conseguimos. A pior parte desse momento aí é você mirar nesse espacinho de nada, sentar arremessado por trampolins. É realmente um pesadelo. Será que foi tranquilo, né? Eu acho legal quando você chegar na bandeirinha e solta esses confetes. São confetes. Vamos lá. E aqui, como é que está? Só cai, só cai. Isso, bandeirinha 10. A gente está avançando até aqui rápido, viu? Opa, deu certo. Deu errado. O bagulho é milimétrico mesmo, mas... A gente está indo bem. Apesar de acabar de ter morrido... Não... Estamos indo bem, sim. Parece uma banderola. Desagarra da parede, galera. Sai da parede de Manolena. Sete. Mais uma arremessada. E agora que, na verdade, começa o pesadelo. Com essas peninhas aí. Vem bagulhar o Michael por causa do jogo. Ó, tinha um negócio ali. Conseguimos. Não foi tão traumático, né? Mas por que você não está lidando com a peninha num... Num ambiente todo cheio de... Espedos? Aê, quarto. Fiquei isso aqui. Olha só. A gente pode visualizar o pesadelo. Toda... A extensão do pesadelo até o fim. Ó. Esse vídeo me parece tranquilo, né? Eu vou fazer o seguinte. A gente já colocou o jogo em português porque o diálogo final a gente vai mostrar. Faz sentido? Tá. Agora eu acho que é a parte mais complicada da minha vida. Por conta de você ter que manobrar essa peninha num espaço com tantos espíritos, né? Eu vou deixar aí umas vezes que eu morro porque... Aê. Ainda não acabou o pesadelo, né? Aê. 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 Ah, conseguimos! Olha ó. Foi a quarta tentativa. Foi boa, hein? Foi uma boa. Aê. 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 Vamos fazer o seguinte, isso. A gente nitidamente já passou por áreas muito mais complicadas que essa, mas... Acabou, hein? Agora é só alegria, é só ir subindo a montanhinha. O que restou, né? A gente não coletou nenhum morango. Essa nossa gameplay não foi focada em coletar todos os secretos, todos os morangos. A gente não coletou todos os corações e também não coletamos todos os diamantes. Então essa é a última área. E assim a gente conclui a nossa gameplay. Vamos ver o finalzinho? A gente conseguiu! Não acredito. Uau, é tão lindo! Olha só aonde a gente chegou. Estou feliz de ter visto isso antes de... Bem, antes de... Ah, verdade. Quando a gente for embora da montanha você não vai mais poder falar comigo. Pelo menos não desse jeito. É. Eu sei que a gente precisa ir para trás uma hora. Mas vai ser assustador não ter mais esse corpo. Mas você ainda vai existir. Você era parte de mim antes de a gente chegar aqui. Sim, eu sei. Mas vou precisar que você me ouça. Mesmo que eu não possa mais falar com você em pessoa. Eu não quero voltar a ser como era antes. Antes da montanha. Não se preocupe, também não quero voltar para o que era. Quero muito que a gente trabalhe junto de agora em diante. Acredito em você, mas ainda estou nervosa. Então, o que a gente faz agora? Vamos aproveitar isso um pouco. Isso aí. Contra tudo e contra todos chegamos ao... Topo da montanha. E acabou. Como muitos jogos antigos, mostra você voltando área por área atrás. Bem legalzinho isso, viu? Detalhe aí. No final da Madaline. Eu acho que tem mais uma conversa. Olha que legal. Tem mais uma conversa antes de... Acabar o jogo, definitivamente. Legal, vai mostrando nas fotinhos relacionadas com o que está acontecendo aí no retorno. Então, vamos ver o que está acontecendo no retorno. O... Olha lá, ó... O... Os Amoeba ajudando o... O Tiozinho a limpar. Isso aí foi um pesadelo Essa parte aí De fugir das fantasminhas Foi muito difícil Elas repetiam esses movimentos Isso foi bem no começo Os créditos da tecnologia não são muito longos Porque é um jogo indie Então é a cotovia Agradecemos por jogar É um bom jogo mesmo Se vocês tiverem a oportunidade de comprar Vale muito a pena Mas a gente está andando aqui com a Madaline Acho que tem mais final Ah, bem-vinda de volta Madaline Você conseguiu chegar ao cume? Sim, a gente conseguiu Foi incrível Lindo, não é? Eu não achei que ia valer a pena Mas valeu muito Eu devia ter dado o meu celular Para você poder tirar a selfie definitiva Boa noite a todos O que você está fazendo aqui? O passarinho me contou Que ia ter uma festa RSVP Por passarinho Positivamente mágico Mas se não sou bem-vindo Vou embora Por favor, fique, senhor Oshiro É bom ver o senhor Sabe, essa é a primeira vez Que vejo você fora daquele hotel, Oshiro Fico feliz que tenha conseguido A Madaline está A Madaline aqui está fazendo uma torta Com todos os morangos que ela juntou Não vai ser muitos morangos, né? Porque a gente não coletou quase nada Ah, que maravilha, senhora Madaline Não tem como torta de morango Oh, louco Não como torta de morango Desde que eu era criança Isso vai ser incrível Não fique muito esperançoso Ela não é bem uma confeiteira Você também disse que eu não era uma alpinista Verdade Não posso prometer esta altura Não posso prometer estar à altura A expectativa Mas dei meu melhor Então Como está? Olha só O importante é que você dê o seu melhor Senhora Madaline O que é que convidou esse cara? Oh, é Está muito boa Certamente já comi piores Obrigado pela torta, Madaline Está aí, ó Tem mais morango ali, ó Será que tem 69 morango? Demoramos Demoramos quase 6 horas Para zerar esse jogo Bem mais ou menos Quase mil mortes Foi sofrido, viu Mas foi legal Agora Abri uma parte chamada Core O núcleo, né O teu núcleo Para você acessar o núcleo Assim, a história do jogo acabou já Agora tudo é extra Então, se você quiser voltar E revisitar cada Cada Parte aí do morro Coletar todos os morangos Os corações azuis As fitas E Os diamantes Aí você consegue abrir um monte de coisas aí no núcleo Inclusive A parte B De cada Cada área do jogo E também a parte C De cada área do jogo A parte B é uma É uma versão mais difícil da área E a parte C é uma versão Infernal das áreas, né Para desafio Recomendo fazer É um jogo muito bom Não é muito caro Também recomendo aí Adquirir aí a Celeste Bom, a nossa série da Celeste A gente vai encerrar por aqui Independente dessas fitas B e C É Mas foi bem legal Foi bem legal Eu curti Espero que Vocês também tenham gostado Para esse episódio Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha na nossa playlist A gente fez Madaline completo aí Madaline Celeste Completa Deixa o comentário aí pra gente Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade